Meu nome é Juliana, eu sou cirurgião dentista, fui formada há 15 anos e o consultório estava devagar devido a essa situação no nosso país e aí eu fiquei sabendo do curso da doutora Marina, gostei e falei vamos arriscar, a gente tem que arriscar nessas situações a gente tem que tentar, não adianta ficar de braços cruzados e eu gostei muito, gostei muito do curso, finalizei essa semana e já desde as primeiras aulas eu comecei a pôr em prática é um curso fácil de fazer no sentido de, não exige um custo muito alto, financeiro ela fala pra gente mudar o comportamento, mudar a atitude nossa como profissional e da nossa equipe e isso não requer um investimento muito grande, porque eu fiz outros cursos que eram um investimento muito grande e com essas poucas atitudes que cada dia vou implementando, vou mudando as coisas com essas poucas atitudes já deu uma diferença muito grande eu falo pra faça o curso da doutora, ela tem uma didática boa, ela fala de uma forma muito clara eu gostei muito, indico, já indiquei pra vários colegas e se você tá na dúvida, se você quer mudar, se você quer dar um up no seu consultório um up na sua vida profissional com certeza esse é um bom caminho obrigada doutora Marina